E em Olinda, Pernambuco, terminou nesta semana o segundo fórum internet no Brasil. O objetivo é dar maior visibilidade ao debate sobre a liberdade e a garantia de diversidade cultural na rede. Esse é o tema do Outro Olhar de hoje. O vídeo foi produzido pelo coletivo Fora do Eixo, coletivo Freenet e pela rede comunitária. Me diz uma coisa, aí onde você está? A internet anda a jato ou a jegue? Pois é, a velocidade da rede, a universalização e o preço do serviço são alguns dos temas mais debatidos aqui, no segundo fórum da internet no Brasil, que aconteceu em Olinda, Pernambuco. O ponto aqui é juntar empresários, sociedade civil, governo e academia para discutir a internet. Aquilo que parece que é assunto de universidade está no dia a dia de todo mundo. E a ideia é discutir abertamente quais são as questões que acontecem na sua cidade, quais são os problemas que você tem enquanto tenta baixar alguma coisa na internet. A gente está em Olinda para conseguir falar com o Norte e com o Nordeste de uma forma mais próxima, porque a internet no Brasil não é só Sul e Sudeste. Muitos aqui, principalmente do Norte, levam um conceito único, uno, que é o mesmo padrão, mas não respeitam uma coisa chamada diversidade, cultura, conceito daquele povo, da linguagem específica para cada um. simplesmente chegam com alguns pacotes proprietários, até quando se trabalha com software livre, tratam dessa forma. E olha que software livre é diversidade.